Eu não acredito que essa dona já quer me lançar Incrível como ela mexe com o bumbum Eu nem vi ela pra goma só pra não transar Vamos ver se ela me aguenta no x1 Não, 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 não Khan versus Daviê no Khan começa E é isso aí moleque, desenrola a narrative Eu quero ver, eu quero ver É a última batalha da segunda fase Eu quero ver energia de geral no clima Au! Blue! Yeah, yeah Blue! Eu começo a rimar nessa batalha E eu já vou demonstrar que o seu raciocínio não é lógico É que o Khan é o anjo do apocalipse Quando eu começo a rimar é uma nota de que o fim está próximo Por isso que eu já vou matando esse cara Esse daqui que é a sua frustração É uma nota ou é um aviso de nota sonora Sua música é só poluição Tipo assim, tipo assim, tipo assim Ei, 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 você nem cachou no beat Por isso se apanhar esse MC eu viro do avesso Ele falar de fim Hoje você vai cair no precipício Daviê é o fim do seu início Entendeu MC de uma vez? Por isso rimando agora eu não desmereço É tipo o César Agora cê entendeu porque o final tem a ver com o começo Seria o fim do meu início Esse é o seu precipício Por isso rimando agora cê vai tomar um pau Seria o fim do meu início se eu fosse principiante Mas não, eu não sou rogante Nesse game eu já sou o profissional Então acho melhor você voltar Por isso rimando agora isso daqui é improvisação A sua frustração é que eu sou o profissional Então acho melhor você mudar de profissão Cala a boca, cê é profissional Por isso que nessa fita agora acerta que eu te mato Aprendi uma coisa, tem vários de chuteira Que é pior que aqueles que ainda joga no barro Você vai perder para o Davi Viu como que eu te quebro esse MC eu amarro Olha a analogia Jogador que é pobre é considerado jogador caro Realmente questão de oportunidade Por isso que rimando agora eu vou matar Eu vim do banco, tô na BDA digital Hoje eu desbanco E eu coloquei no banco o jogador titular Então acho melhor você calar sua boca Por isso que rimando agora eu vou matar Coloquei no banco o jogador titular Se daqui é BDA, você não vai ganhar o título lá Ele fala que vai colocar no banco Por isso rimando agora cê vai apanhar Cê não colocar no banco Esse MC eu desbanco Então saca a rima pra poder me ganhar Saco a rima pra poder te ganhar Por isso rimando aqui não se esqueça É que eu sou caçador de recompensa O meu ganha-pão é rasgar sua cabeça Então fica quieto Você é muito fraco Por isso rimando eu não me avacalho O meu ganha-pão é quebrar sua cabeça Você é um quebra-cabeça E eu sou o cabeçalho Tipa sim, tipa sim Ei, 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 ei Agora cê vai tomar um fatality Sabe por que? O nível você nunca compara Caçador de respondência Então você é um mercenário Que mata com medo de mostra a sua cara Ei, hoje você vai perder Por isso rimando agora esse é o conceito Eu sou diferente Eu mato MCs Mas eu não escondo a casa da máscara Foi o que foi Cã atacou Davieno respondeu Pesado esse round Satisfação Satisfação mesmo, família Votação valeidou 1x0 Cã Davieno terminou Davieno começa Nada está perdido molecote Vai que vai É Eu mato e mostro a cara Você esconde na máscara Por isso rimando Agora você é cuzão Eu vim do fundo do poço Espantei a Samara E hoje eu te mostro O brilho da escuridão A nossa diferença é que isso é ultimato Eu sou 007 Ou eu te mato Ou eu me mato Então você cala a boca Que o canal te atura Você agende 777 Pra combinar com essa postura Ele falou Que quer se matar E mano, você é fraco Por isso para o Davi Você vai perder A batalha é de sangue Vai matar ou vai morrer Então não precisa se matar Eu faço isso por você Vai matar ou vai morrer Essa que é a sua frustração Eu só vim para matar Morrer pra mim não é opção Por isso que rimando Pra mim você é otário No vocabulário de um MC Acho que derrota Não tá incluído no vocabulário A morte não é a coisa que você escolhe Aprende uma coisa Por isso sua rima é perdida Me diga uma coisa Tem uns que não escolhem morrer Mas do mesmo jeito As bala ainda são perdida Realmente essa aqui é minha trajetória A morte é inevitável Então antes de eu morrer Eu vou construir minha história Então você cala a boca Que eu tô rimando sem pudor Você quer contar a sua história Logo pro historiador É que eu sou tipo Pitágoras A máscara não cai Sei que é história Por isso esse início eu mato Então vai para o cateto MC de hipotenusa Minha história Hoje eu faço compassos Você faz compasso Por isso que eu te mato Fazendo o freestyle Isso é improvisação Pássaro me lembra pássaro Você é andorinha Que não vai voltar E dessa fase Esse tipo de MCs Não passarão Meus amigos Que round pesado Davieno atacou Khan respondeu Máximo respeito aí Molecada Estão rimando demais Ele está empatado Davieno levou para o terceiro round Está ligado Moleque doido Agora é sua chance Bate e volta Quem começa Quem volta no primeiro Agora volta no terceiro Vai Davieno começa agora Molecada Fiquem ligeiros Eu quero ver Quero ver Todo mundo gritando E digitando Eu quero ver Eu quero ver Só aqui Bittrap Nossa Ai Ai Ei Ei Mano 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 Esse cara só grita Sabe por que contra o Davi E você está fudido Ele quer me intimidar Sem minha juba Não te traz o meu rugido Sabe por que você vai perder Agora eu estou te quebrando Você é leão Você não ruge O circo Você está animando Eu não sou leão Essa aqui é a sua frustração Por isso que rimando Na minha frente Você se esconde Você quer mesmo dizer Que você é o rei da selva Hoje que o leão Vai peitar o King Kong Cala sua boca Você não vai aguentar comigo Por isso que rimando Eu a você vou cometa Você está ligado Que eu sou o King Kong Eu sou o macaco E é meu esse planeta Tipo assim Ei 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 Entregou o bitt errado Entregou o bitt errado Mano 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 Ele quer falar Que o leão É o rei da selva Por isso eu mato Só que o César ganhou o nacional Então o rei da selva É certo que é os macacos Esse cara vai perder Por isso hoje você vai até de manhã Falou que é leão Hoje Você é domesticado Pelo Tarzan Mas foi isso que eu disse Por isso que rimando Você não segura o baque Você apenas repetiu o que eu disse Aprende que não é pante Lá nesse seu ataque Então Acho melhor você calar sua boca Por isso que rimando Isso é improvisação Essa é a realidade A sua frustração É que você repete meu ataque Porque não tem a mesma criatividade Eu repeti Não foi um ataque Você é um bosta Então Justificar sua rima Também não é considerado Uma resposta MC sem postura Por isso rimando Você é cuzão Você tá achando Que é o guinho Arranca o sacostela MC Adão É considerado Sim uma resposta Por isso que rimando Eu te mato na improvisada Você repetiu a minha rima Então resposta Onde você anota São as decoradas Puta você tá ligado Que isso daqui é que é trocadilho Por isso rimando Você é MC de suporte Esse trocadilho Agora eu troco o trilho Encarando comigo Agora você vai encarar a morte Tipo assim Deu uma travada na net Ele quer falar de Rima decorada Por isso você é chacota Só que você anota No Death Note Com suas rimas mortas Sabe por que Eu vim te matar Sem passagem E ele falou Que eu não troco tiro Eu troco tiro E você não troca coragem As minhas rimas não são mortas Por isso que rimando Você é vagabundo Eu não trago rima morta Eu trago rima marta Que eu não fiz Estalei cinco vezes Do melhor do mundo Luta Você tá ligado Você já tomou um Fatality Tu presta atenção Onde o meu sonho me trouxe Fala de decorada Você é MC decorante Só que você esqueceu Que sua morte não vai ser doce Meus amigos Fica a próxima fase Trolei agora e dá dinheiro Foi mal pai É um miczinho É um miczinho Só paro quando ela enxaca meu colchão Tô passando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou Chubstar A minha bag tá lotada De drogas pra gang Chama a tribandida Que eu quero Tô passando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou Chubstar A minha bag tá lotada